Atravessei sete montanhas pra chegar no mar Porque nasci, nasci para bailar Abre viretas e cancelas pra poder passar Porque nasci, nasci para bailar Danço bolero, danço samba, danço tchá, tchá, tchá Porque nasci, nasci para bailar Vim no Raimundo com a virada desse mundo Vou no raso, vou no fundo Mas um dia chego lá Rodo bandeira, dou pernada, dou rasteira Toco sudo e frigideira, atabaque e cansa Porque nasci, nasci para bailar Atravessei sete montanhas pra chegar no mar O que?